Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o senador australiano Andrew Bragg afirmou nessa semana que organizações autônomas descentralizadas às conhecidas downs apresentam uma ameaça existencial ao sistema tributário. Para ele, essas iniciativas são reconhecidas como parcerias e assim não são sujeitas a tributações para empresas. A fala de Bragg ocorreu durante a sua participação na conferência Australia Blockchain Week, onde anunciou um amplo texto legislativo cripto chamado de Lei de Serviços Digitais. O senador destacou DAOs, dentre outros setores, acrescentando que devem ser reconhecidas e regulamentadas com urgência. Ao explicar os motivos por trás da proposta, Bragg afirmou que a dependência na tributação para as empresas da Austrália é insustentável, dado que esse tipo de imposto totaliza 17,1% da receita governamental do país entre 2020 e 2021. Basicamente, uma DAO é uma comunidade online que alavanca contratos autônomos para organizar parte da sua estrutura de governança. Essas organizações geralmente fazem uso de uma criptomoeda nativa para incentivar os seus membros a governar a tomada de decisões pela comunidade. O senador também enfatizou que é necessário reconhecer o fato de que DAOs são autorregulatórias e transparentes com o sistema de governança embutido. O reconhecimento jurídico de DAOs também significa que existe um conjunto de padrões mínimos que devem ser legislados. Esses padrões, caso sejam desenvolvidos, poderão fornecer auditoria, garantia e serviços de divulgação de informações por DAOs, dando aos clientes a capacidade de se distinguirem entre organizações de varejo e atacado. O senador australiano pediu para que o Tesouro abordasse essas questões, enquanto também libera o caminho para que DAOs continue fazendo jus ao seu nome. Ele acrescentou que daqui a 10 ou 20 anos podemos estar falando sobre a situação inversa, implementar regras de criptomoedas às finanças tradicionais. A expectativa é que até o fim de 2022, o governo australiano receba um relatório sobre impostos para criptomoedas e realize um exercício de mapeamento de tokens. O governo também irá avaliar o potencial de DAOs e como podem ser incorporadas as estruturas jurídicas e financeiras existentes. E na verdade, pessoal, o que eles querem é regular o mercado de criptomoedas de forma geral, ou seja, o Bitcoin e todas as suas vertentes, se assim eu posso dizer DAOs, DeFi e NFTs. Mas o que acontece é que eles não conseguem impedir o uso e se conseguem de alguma forma, que é geralmente na base da força, ainda não conseguem totalmente. Então a ideia que eles querem passar é de que tudo está sob o seu controle, que eles permitem que as pessoas usem criptomoedas, eles que decidem se a população pode ou não fazer o seu uso, quando essa ideia não é verdadeira. O Bitcoin não precisa de lei, não precisa de autorização estatal para ser utilizado, justamente porque ele é descentralizado. E no final, isso é só um disfarce, uma máscara para continuar taxando a população. E no final, isso é só um disfarce, uma das suas vertentes.